Essa noite aqui em Porto Alegre vai estar chovendo, corações pela cidade Um, dois, três, quatro Ontem, eu decidi não fazer nada Pra ver você de volta pra mim Eu sei que não ia me arrepender Mas eu sabia que um dia é muito Sem você está chovendo, corações pela cidade De inferno, corações pela cidade Que é uma janela que o meu quarto é um mês E está chovendo, corações pela cidade Ontem, eu decidi não fazer nada Sem pegar pra ver você de volta pra mim A cidade está com verba de sangue É a janela do meu quarto é um beijo E está chovendo, corações pela cidade De inferno, corações pela cidade Pela janela do meu quarto é um beijo De inferno, corações pela cidade E está chovendo, corações pela cidade E está chovendo, corações pela cidade Pela janela do meu quarto é um beijo E está chovendo, corações pela cidade E está chovendo, corações pela cidade